Baqueiro do Arizona Baqueiro do Arizona As cobras ferraduras punham brasas pelo ar Os touros como fogo galopavam sem cessar E atrasinha o vaqueiro como loucos a gritar Vermelhos a quem lá também galopando pro além Seguindo para o além Centelhas nos seus olhos e o suor a escorrer Sentindo o desespero da boiada se perder Chorando a maldição de condenados a viver A perseguir correndo ao léu O rebanho no céu E piaê 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 Correndo pelo céu E piaê E piaê E piaê E piaê E piaê E piaê Correndo pelo céu Correndo pelo céu Correndo pelo céu Correndo pelo céu E piaê Correndo pelo céu ConexOLD Correndo pelo céu Obrigado.